E aí galera do Novo Artista, beleza? Meu nome é William, eu canto em um grupo de rap aqui de Brasília, Poesia Letal. Só até a dizer sobre esses três caras aí, que eles realmente vão mudar as carreiras, estão mudando e vão mudar ainda muitas carreiras de muitos artistas aí do Brasil. E pra melhor, é claro, né? O conteúdo que eles disponibilizam é de forma espetacular, gratuita na internet. Se você fosse procurar, você no mínimo teria que desembolsar alguma grana aí pra conseguir algum conteúdo parecido com o que eles disponibilizam. A gente vê aquilo bem explicado, aquilo bem colocado pra você de forma clara e de forma enganosa, de forma muito sincera. Isso é realmente um outro patamar que a gente enxerga assim como outra mudança pro mercado geral do Brasil, cara. E principalmente, principalmente o workshop, cara. O workshop foi onde a gente mais aprendeu, onde a gente mais conseguiu absorver um conteúdo útil, conteúdo rico pra nossa carreira e pra nossa vida, né? Inclusive já estamos colocando em prática alguns deles, já esperando colher os resultados, pra gente entender o que é trabalho, né? Não tem outro jeito, é trabalho. Tem que levar como uma carreira, tem que encarar como realmente é a coisa pra poder dar certo. E é isso. E tudo que eles ensinaram, cara, desde como se lançar o material, até como tudo, cara, né? E só deixar mais uma vez meu abraço. Meu muito obrigado mesmo por o que vocês estão fazendo aí. E acredito que ainda vão fazer muito mais ainda. Beleza? Muito obrigado aí. Valeu. Muito obrigado. Obrigado.